Mesmo depois do seu casamento com Jorge Número Pinto da Costa ter chegado ao fim, Fernanda Miranda continuava a fazer vida na Invicta. Tinha concretizado o sonho de lançar um produto de venda ou anorme de sapatos que, veio a saber-se agora, acabou por não vingar. Além disso, tinha reencontrado o amor ao lado de um empresário nortenho, Miguel Osório, com negócios em Angola. Contudo, muito se tem dito deste romance. Há quem garante que a paixão já terminou e, outros, se verão que o amor mantém-se bem firme. Recentemente a revista Vidas noticiava o facto de Fernanda Miranda estar desaparecida do Porto, tendo deixado de frequentar os sítios onde era a presença habitual e apagado as suas contas nas redes sociais. De facto, a empresária do Porto já não está na Invicta. Segundo Cláudio Ramos, a ex-mulher de Ponto da Costa vive agora em Angola, país que escolheu por o amor ter falado mais alto. O comentador social, dá a entender que o romance com Miguel Osório afinal não acabou. Tchau!